Um dos grandes problemas do Brasil é que ele é fragmentado. Ele é um país fragmentado. Existe um grande regionalismo no Brasil. As regiões não estão conectadas. Ninguém fala com o Acre. É um mundo quase separado do Brasil. O sul do Brasil está separado do norte, do nordeste, porque falta essa interligação. Sem essa interligação, o tamanho do mercado é pequeno.